Eu vou, eu vou, eu vou pra balada Vou sair com meus amigos, vamos tomar uma gelada Eu vou, eu vou, vou fazer o que vier Se tiver festa, nóis vai, nóis vai, só se tiver mulher Grita solteiro, solto, grita, aê! Hoje eu topo tudo, vamos fazer o chão tremer Eu vou prestar, eu vou perder até o dia amanhecer Liga pra galera e pede pra avisar Que hoje tem folia e não tem hora pra acabar Chega de estudar Eu quero é festa e sexta-feira eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra balada Vou sair com meus amigos, vamos tomar uma gelada Eu vou, eu vou, vou fazer o que vier Se tiver festa, nóis vai, nóis vai, só se tiver mulher Eu vou, eu vou, eu vou pra balada Vou sair com meus amigos, vamos tomar uma gelada Eu vou, eu vou, eu vou, vou fazer o que vier Se tiver festa, nóis vai, nóis vai, só se tiver mulher Se embora com o Lucas Neto e Diego Filho Vira o pé do chão e vem Hoje eu topo tudo, vamos fazer o chão tremer Eu vou prestar, eu vou ferver até o dia amanhecer Liga pra galera e pede pra avisar Que hoje tem folia e não tem hora pra acabar Chega de estudar Eu quero é festa e sexta-feira eu vou Eu vou, eu vou, eu vou pra balada Vou sair com meus amigos, vamos tomar uma gelada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer o que vier Se tiver festa, nóis vai, nóis vai, só se tiver mulher Eu vou, eu vou, eu vou Canta aí! Vou sair com meus amigos, vamos tomar uma gelada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer o que vier Se tiver festa, nóis vai, nóis vai, só se tiver mulher Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou